Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está aqui nos acompanhando. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, por estar aqui comigo mais uma vez. Galera, é o seguinte, rumores e mais rumores estão aí nos indicando ou sugerindo que ainda nessa semana é bem possível rolar um Stage of Play. Pra quem tá ligado sabe que é um evento exclusivo da Playstation, onde ela mostra o seu roadmap, seu lineup, o que eles têm ali pra soltar dentro do ano e tal. E geralmente são bons eventos, pelo menos de jogos que a gente quer ver, né? E é possível que isso aconteça nessa semana. Nós temos alguns jornalistas, insiders e uma porrada de site falando sobre isso. A segunda-feira começou braba, né? E estão sugerindo que talvez dia 31, na quarta-feira, nós tenhamos aí o Stage of Play. E por que eu coloquei nesse título, no título do vídeo e tal, sobre Assassin's Creed e Codinome Red? Porque a gente sabe que a Ubisoft ultimamente não tá revelando seus trailers em CG em Ubisoft Forward, né? Que são os eventos exclusivos da empresa. Mas pelo contrário, elas estão pegando os Xbox Showcase da vida, os State of Play, enfim. Pra tá mostrando os seus jogos pela primeira vez. Aí, em seguida, fazendo sim um Ubisoft Forward pra poder mostrar gameplay. Mas o trailer em CG, geralmente, tá acontecendo em outros eventos. Será? Né? Será? Com todos esses burburinhos que quem tá acompanhando o canal aqui tá ligado, sobre Assassin's Creed e Codinome Red, e agora com um possível State of Play chegando, será que novamente a Ubisoft vai fazer, como fez recentemente até com Star Wars Outlaws? Pra quem não tá ligado, Star Wars Outlaws foi revelado num evento da Playstation, né? Mostraram aquele trailer CG bonitão, falando que no dia seguinte iria mostrar o gameplay no Ubisoft Forward. Então, pode ser que aconteça isso novamente. Eu não duvido, tá? Não quero colocar hype exacerbado pra vocês, tá? Mas fiquem de olho. Não deixem isso entrar no coração, mas também não descartem a possibilidade. Porque pode acontecer. Fora isso, já existe meio que um line-up das coisas, dos jogos que vão ser apresentados nesse State of Play. Inclusive, esse jogo que vocês estão vendo aí ao fundo, que é a Ascensão do Ronin, né? Rise of Ronin, né? Isso. O novo jogo da Playstation, que vai tá chegando pra Playstation. E eu acho que por enquanto só a Playstation, mas provavelmente vai vir pra PC também, né? E esse jogo, ele chega agora, dia 22 de março. Então, já é hora, né? Da Playstation focar mais no marketing desse game. Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas que eu tava vendo no Twitter, né? Deixa eu colocar aqui. Twitter não, né? No X. Agora é X. Ó, aqui a gente tem um responsável pelo Xbox Zero. Ficou o fundador do XboxZera.com. E ele postou um enigma. Saca só. No dia 31, aproximadamente, Ronins vão se levantar. Rise of Ronin, né? A Ascensão do Ronin. Ronins vão se levantar, vão se acender. Morreremos encalhados, renasceremos e o Kojima vai realizar o seu sonho. Sonic vai viver na sombra da geração, enquanto as colinas permanecerão silenciosas até o amanhecer. Quando você precisará pegar o metrô? Ah, não. Não, permanecerão silenciosas até o amanhecer, quando você precisará pegar o metrô. Apenas não seja um Judas sobre isso. Bom, ele tá fazendo uma analogia, né? Uma charada com os jogos que, aparentemente, vão aparecer. Aqui a gente tá vendo, inclusive, aqui numa publicação do GeoRaptor, né? Olha aí. State of Play provavelmente vai acontecer essa semana com os seguintes jogos. Aí nós temos aqui Rise of Ronin, Death Stranding 2. Cara, é quase que certeza que num próximo evento da Sony, eles mostrem sim o Death Stranding 2. Nós vimos um trailer absurdo em CG. Quem sabe eles mostram gameplay, não sei. Mas alguma coisa a mais sobre Death Stranding é capaz que apareça. Final Fantasy Rebirth. Cara, isso aqui é certeza que vai aparecer num próximo evento da Sony. Talvez até a data de anúncio, né? Pra alguma demo do game. Sei lá. Você gostaria de jogar uma demo desse novo Final Fantasy? Pô, eu adoraria, mano. Vendo os gameplays, né? Da galera que tem jogado recentemente e tal. Pô, tá incrível, né? E óbvio que eu quero. Esse jogo Judas, né? Ele é dos criadores de Bioshock. Então pode esperar aí um jogo em primeira pessoa e tal. Provavelmente, né? O remaster... É, remaster. Não vai ser remake. O remaster de Until Dawn. Parece que vai sair uma série, né? De Until Dawn. E os caras estão querendo fomentar o game. Until Dawn é um game da geração passada. E agora estão fazendo um remaster pra nova geração. Isso foi um burburinho que saiu algum tempo atrás. Eu nem cheguei a comentar aqui no canal com vocês. Mas é real sobre isso, tá? Existe esse burburinho aí de que estão fazendo um remake. Então se estão fazendo... Remake não, perdão. Remaster. Se estão fazendo, é bem provável que apareça nesse evento. Concorde. Concorde. É um... Aparentemente é um jogo multiplayer. Ele já foi anunciado, tá? E pelo que o GeoRaptor tá colocando aqui, é um jogo na pegada de Guardiões da Galáxia. Nós não sabemos ainda muito sobre ele. Mas talvez vocês até já tenham visto o trailer, tá? Ó, o trailer desse jogo, desse Concorde, eu acho que vocês já viram, mano. É isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ah, aqui ele não vem. Mas, ó, vocês lembram disso aqui? Foi apresentado num evento ano passado. Ó, é um FPS multiplayer. Lembra? Aí no final aparecia lá Concorde e tal. Olha lá, ó. Durante o último PlayStation Showcase que aconteceu em maio, em maio, mano, a Sony anunciou Concorde. Esse é um novo jogo de FPS multijogador, é feito pela Firewalk Studios, que se juntou a PlayStation Studios há alguns meses. Aprendemos através do curto trailer que o jogo é um colorido universo de ficção científica, que vai ser lançado pra PlayStation 5 e PC no ano que vem. Então, é possível que apareça aqui. Silent Hill 2. Passou da hora da gente ver um gameplay disso aqui, mais decente, né? Um novo jogo Metro, só que dessa vez esse jogo Metro vai ser VR. E eu acho que, nossa, mano, pode ser muito legal. Eu acho que tem tudo a ver com Metro, eu não sei como é que fala certo isso aí. Eu acho que tem tudo a ver, uma pegada ali de FPS e tal. Pra PlayStation VR, eu acho que vai ser uma pegada muito louca. E se for mesmo, a gente vai trazer no canal. E um novo Sonic Generation, um remaster de Sonic Generation. Cara, Sonic eu gostei muito do último jogo, não vou mentir pra vocês não. Gostei mesmo, tá? Vi muita gente criticando o jogo e eu fiquei meio assim, tipo, ué? O que a galera tá esperando de um jogo do Sonic, cara? Aquele jogo entregou tudo o que é um jogo do Sonic e eu não entendi o hate desacerbado que a galera meteu. Não sei se fizeram muita comparação. Não sei não, fizeram muita comparação com o novo Mario também. Pô, que o novo Mario, mano, transcendeu. O bagulho foi absurdo. Mas pra você gostar de um jogo, você não tem que falar mal do outro. Você não tem que desgostar do outro. É possível você gostar das duas coisas. E dentro da sua própria proposta, eu acho que Sonic, o último, né? Foi maravilhoso. Jogamos aqui no canal, não tenho o que reclamar. Se vocês olharem aqui embaixo, ó. State of Play é um dos assuntos mais comentados, mano. E a galera tá falando de tudo, ó. Pode rolar um Snake Eater, tal. Novidade sobre o Snake Eater, o que seria muito louco. Olha lá. O The Enemy tá falando sobre Death Stranding. O Juan Carlos tá falando também sobre os mesmos jogos ali que a gente tá comentando atrás. Mas, caras, é isso. Ao que parece, tá vindo mesmo, tá? Não é balela. Tá vindo um State of Play aí. Se vai ser essa semana ou não, eu não sei. Mas a gente que trabalha com isso, nós estamos mais que acostumados que... Onde há fumaça, há fogo, né? Toda vez que surge aí uns burburinhos muito fortes a ponto de trocentas pessoas tá falando sobre isso e tal... Mano, olha aqui, mano. Na última uma hora aqui, deu quase 7 mil postagens no Twitter sobre um possível State of Play. Caras, é possível. Se realmente for acontecer, é provável que entre hoje, no máximo amanhã, eles anunciem isso oficialmente. E a gente volta a falar aqui no canal. Se rolar mesmo o evento, dia 31, nessa quarta-feira, já deixo avisado que uma hora antes do evento, a gente já vai tá com live aberta pra poder trocar ideia, conversar e fazer o nosso esquenta, tá bom? Torço do fundo do meu coração que Assassin's Creed Codinome Red possa aparecer de alguma forma. nem que seja num trailer CG curtinho, pequenininho, mas já nos ajudaria muito. Porque eu quero ver mais sobre esse game, né? E eu acho que você também. Fica ligado, a gente vai tá cobrindo isso aí. Valeu! Fica ligado, tá bom?